Salve galera, eu sou o Carlitos do canal do MistérioCraft e hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar com Minecraft Java e Bedrock ao mesmo tempo, num servidor só. Eu tô jogando aqui ó, esse boneco parado sou eu, pra provar que é verdade aqui ó, que eu tô conectado no Bedrock. Vou colocar aqui ó, telinha aqui do lado, vou continuar, vou botar aqui ó, lado a lado, e vocês podem ver aqui. No Java, meu boneco tá sem a skin, porque eu tenho que aplicar um filtro de skin nele aqui, mas aqui ó, tá tudo funcionando. Pronto, funcionou aqui ó, agora meus dois personagens tem a mesma skin, ó, agora eu tô aqui no Bedrock, pulando ó, e agora vou ensinar vocês como que faz isso. Engraçado que numa versão eu tô com óculos na outra não né, mas tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa é de um servidor pago. Eu tô aqui no meu enxada host, né, no painel da enxada host, e por que que tem que ser um servidor pago? Porque precisa ser um servidor que inclua, né, que permita você instalar plugins. Se você conseguir um servidor público que aceite plugins externos, você vai ter que colocar dois plugins especiais. Um é o Geyser, e o outro é o Floodgate. Ou seja, basta você procurar Geyser Minecraft no Google, e você vai achar aqui, entrar no site, vai clicar, ó. Aqui já tem os dois plugins que você vai precisar. Primeiro, clicar no download do Geyser. E aqui tem diversas versões. Como eu uso os Pigots, ou seja, eu uso a versão do Minecraft para servidores, né, já otimizado, eu baixei essa versão. Pronto. Aqui você vai baixar o Floodgate específico pra sua versão. Eu baixei essa primeira daqui, e pra mim funcionou bem. Basta você dar uma olhadinha aqui nesse site, se você tiver com dificuldade de achar. Mas vamos lá. Como é que você configura isso? Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês como é que tá configurado o meu servidor. Aqui no arquivo de propriedade do servidor, eu tenho essa configuração. No momento, a minha whitelist, ela tá desligada. Vocês podem ver aqui, ó. Mas ela também funciona com a whitelist ligada, e com o modo online, ou seja, o modo somente original. Mas você também pode colocar somente pirata. Essas configurações aqui, elas estão servidas apenas pro teste. E agora vamos para a configuração do plugin. Lembrando, você baixa o plugin, sempre que você pegar um plugin novo. Baixou o plugin. E você vai arrastar esse plugin aqui, pra dentro da pasta plugins do seu servidor. E aí, no caso, ó. Eu já arrastei pra cá. E você vai reiniciar o seu servidor. Uma vez que você reinicie seu servidor, essas duas pastas vão aparecer. E é agora que a gente tem que configurar aqui. Deixa eu cancelar esse download, que eu já fiz. E vamos entrar agora no mais importante, no jaser. Entramos aqui no jaser. Entra no arquivo de configurações. E aqui no arquivo de configurações, é que você vai colocar um endereço que o seu bedrock vai conectar. Ou seja, que endereço é esse? Esse endereço, ele fica aqui, ó. Na rede, né? Geralmente na configuração de rede do seu servidor. O meu é esse daqui, ó. Então, cliquei nele, copiei, ó. É o principal, como vocês podem ver aqui. A porta é essa daqui. Então, eu copio o endereço completo e colo aqui. Esse é o endereço completo do meu servidor. Lembrando que eu tenho um subdomínio. O subdomínio é esse endereço aqui. É o endereço que o pessoal do Java conecta. Mas a alocação do servidor é essa daqui. Isso é bem importante. Eu tenho que usar essa configuração aqui. Para a alocação do servidor. Para o endereço do servidor do bedrock. E essa porta aqui vai ser também o endereço do bedrock. Enquanto quem vai conectar para o Java vai usar o subdomínio. Que é esse endereço aqui. Então, é muito importante que você tenha em mente isso. São dois endereços separados. E eu só estou usando uma porta. Mas é o mesmo servidor. Então, aqui nas configurações. Você vai colocar o endereço do seu servidor. Onde ele está alocado. A porta onde o servidor está alocado. Isso aqui é só o que o pessoal do bedrock vai ver. Isso aqui vai aparecer o título e o subtítulo do servidor. Aqui é o nome do seu servidor também. Você pode botar o mesmo. Dessa linha que você coloca aqui. Aqui embaixo. Você vai colocar o mesmo endereço lá de cima. Assim como a porta. O tipo de autenticação. Você vai botar floodgate. Porque é o plugin que você colocou. Você vai alterar isso daqui. Para floodgate. E o resto você pode colocar exatamente como está aqui. Tudo aqui já está padrão. Eu não mudei mais a parte de baixo não. Feito isso. Você vai salvar. E é bom sempre você reiniciar o servidor. Pelo menos umas duas vezes. Aqui no floodgate. Vamos ver o que tem de configuração. Aqui é o arquivo de chave. Isso daqui já está padrão. Não mudem isso. O prefixo é o que você vai colocar na frente do nome. Quando você quiser adicionar na whitelist. Então assim. Todo mundo que entrar no bedrock. Aparece com um B na frente. Como vocês podem ver aqui. Nessa minha metade aqui. O original ali. O Java na verdade. É o Mistério Craft. E eu. Aqui que estou andando aqui. O meu nome está como B Sombrio Craft. Sombrio Craft é o meu nome real. Aqui no Minecraft. Mas B Sombrio Craft é o nome que aparece quando eu conecto na versão Java. Assim como todo mundo que está aqui. Aqui ó. B Giorno Usad. B Medusa Hell. Todo mundo está no bedrock. Por que está com o B na frente? Por conta dessa configuração aqui. Eu escolhi o B. Tem gente que escolhe por exemplo um apóstrofo. Ou então uma aspa. Alguma coisa assim. Eu preferi o B. Porque em alguns servidores. Você colocar um outro símbolo. Como um ponto por exemplo. Pode dar algum problema no entendimento. Na leitura do comando. Então eu preferi botar B de bedrock. Aqui você vai escolher. Se alguém tiver o nome separado. Você vai escolher se você vai querer que o servidor entenda que o nome é todo junto ou não. Você de repente pode botar aqui falso. Para o pessoal que tem nome separado não ter problema. Senão ele coloca aqui uma barra. Um underline. No lugar do espaço. E essas aqui são as configurações que eu uso. Nada demais. Super simples. Salvou. Pronto. Lembrando. Os endereços. Vou voltar aqui. Os endereços que você vai usar. São os endereços de subdomínio. Para o Java. E o endereço da alocação do servidor. Para o bedrock. Vamos testar aqui. Vou mostrar para vocês. O bedrock. Java. Lado a lado. Vou desconectar. E agora. O endereço aqui que eu estou usando. É misteriocraft.jogar.io. Que é exatamente. O meu endereço aqui. Do subdomínio. Que eu determinei. Eu posso botar qualquer endereço que eu quiser aqui. Então. Vamos conectar. Ver se está tudo funcionando. Funcionou. Estou aqui do lado. Agora vamos conectar no bedrock. Vou sair aqui da partida. Vou até ficar aqui para frente. Para o outro conectar. As configurações. Essa configuração aqui. É onde está alocado o servidor. Aqui embaixo é a porta. Salvei. Cliquei aqui para conectar. Feito. Apareceu ali atrás. Perfeito. Tudo funcionando. Com esses dois plugins. Basta você usar o Geyser. Lembrando que você tem que usar a versão correta. Dentro do seu Minecraft. O meu aqui é o Spigot. E para quem usa servidor. Você sabe como é que é. Tem o Spigot. Tem o pessoal que usa mod. Que aí é a galera que usa o Forge. Mas no meu caso aqui. Foi o Spigot. E o Floodgate. Que é para fazer a autenticação. Para quem quer por exemplo. Usar Minecraft original. O meu servidor aqui. Só pode original. E é por isso que eu baixei o Floodgate. Então é isso pessoal. Esse foi o nosso tutorial do dia. Muita gente vai aprender. A conectar. E jogar com os amigos do Java. Do Breadrock simultaneamente. Lembrando que isso exige memória RAM. Então o servidor aqui. Algumas vezes. Ele reiniciou. Ele deu uma zerada aqui. Então é bom que você faça backup sempre. Porque afinal. Esse tipo de coisa. Não é suportado pela Mojang oficialmente. Mas não esqueça. Do seu backup. Caso o seu mundo. Deu uma bugada de vez em quando. Beleza? Então é isso aí galera. Deixa o like. A sua inscrição. E valeu. Fui. Fui.